Olha! Segura aí, hein, CC? Ae! Aplausos pro sensei aí! Claro! Vai pro Youtube, hein, CC? Vai pra treinar no começo a mão pra trás. Faz assim, pra trás. Pra prender a cortar assim o resto, tá? E depois, começa a ir pra frente. A rotação é a mesma. No Japão, a maioria dos... No soft feminino, o pessoal joga mais esse. E o masculino, eles jogam assim. E terminam com a mão assim pra frente. Dá pra ver que a rotação é igual? Gerais? Você já é? Não é não, tá? Não? A rotação é a mesma. A rotação é a mesma. A gente tem que jogar diferente. O maco é eetat. O bíter verde verde grande grandeyor. O maco, a roca ou a恐 crucifca. Fala aí, meu irmão. 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 Fala aí, meu irmão.